Olá pessoal, sou TupiSoods, sejam bem-vindos a mais um vídeo que tem de ser obrigatoriamente gravado aqui na garagem, independentemente das condições de luz que haja aqui, e os próximos vídeos neste carro serão todos gravados aqui na garagem pelo que vocês já viram no título. Portanto, é verdade, não é clickbait, eu levei a inspeção bem no carro agora mesmo, acabei agora mesmo de desquear, para fazer a visão da direcção... Portanto, estou a fazer o vídeo exatamente no momento em que parei o carro para ficar, inclusive tenho que ir a seguir ali, a ligar a bateria e tudo mais, porque o carro já estava um pouco parado e pronto, não como é que era a bateria ligada, não é? Apesar que eu vou levar bem aqui a ligar e tudo mais. Mas pronto, levei a inspeção B, eu ainda não li alto, não li nada, mas basicamente o que aconteceu é que é eu e o Marcio, o Marcio também levei a inspeção B, e é eu e ele, e os dois carros juntos fazem um barulho jeitoso, não é? E pronto, vinhamos a andar bem, não vou dizer que não vinhamos em excesso de velocidade, mas vinhamos a 50, opá, numa estrada que, pronto, são umas corvitas e caraças, tipo, uma estrada em que normalmente uma pessoa passava a ser a menos 50, mas nós, pronto, íamos a 50, 50 e poucos, pronto, opá, não interessa, nem estou a justificar, nem estou a criticar a multa, não estou a criticar nada. Levamos uma multa, não é por excesso de velocidade, a multa é por... como é que se chama? É a velocidade excessiva, a velocidade excessiva, ou seja, a velocidade excessiva pode ser 40, 30 kmh, tanto faz, não interessa a velocidade, porque a velocidade é excessiva se eles considerarem que a via não está adequada a fazer, mas não faz muito sentido, porque se a via não está adequada devia ter um limite de velocidade menor, não é? Mas pronto, também isso, não contestei, são 120€, tudo bem, nem vou contestar nada sequer. Era escusado se calhar essa multa da velocidade excessiva, porque, pronto, primeiro porque eles não têm maneira de comprovar a velocidade a que nós íamos, ou deixávamos de ir, ou não têm noção da velocidade que íamos, mas pronto. Eles repararam em tudo no carro, mandaram abrir capô, mandaram, viram que os bancos eram dos RX, viram que o volante não era original, viram que as jantes não eram originais, mas as medidas estão legalizadas, mas ainda assim implicaram porque elas saem fora da cabo-roda. Se vocês olharem aqui por cima, vocês veem que o pneu sai ligeiramente fora aqui, mas o que se vê é aqui, portanto, aqui sai mesmo bastante fora. Portanto, falaram disso, falaram dos bancos de RX, falaram, obviamente, dos CAP, que vinha a fazer um cagaçal de caraças, não é? Portanto, dos CAP, mandaram abrir cá há pouco, tenho o metodo todo original, não houve nada a fazer, não é? Mas tenho coletores de inox, portanto, só por aí vocês já veem a quantidade de coisas que eles podiam ter lixado, viram lixos, viram rebaixamentos, viram a suspensão, porque eu ainda por cima não tenho interior atrás, neste momento, e... E à frente, depois, quando abriram o capô, depois de verem isto, mandaram abrir capô, vem-se aqui os topos dos coilvers, portanto, pá, nada a fazer, implicaram com os autoculantes, mandaram tirar estes autoculantes todos, que, pronto, não vou fazer nada disso, mas já vos explico o porquê de não fazer nada disso. Portanto, o carro tem uma série de coisas que eles podiam ter implicado, eles passaram a inspeção B porquê, diz aí. As multas eu paguei na hora, graças ao Helder também, estou a dever-lhe algum dinheiro, mas pronto, fica aqui justificado tudo, estou a dever algum dinheiro. 100 euros, estou-lhe a dever 100 euros, paguei 370 euros ao todo, falta pagar na inspeção B, fazer na inspeção B, que não eu vou fazer. Não eu vou fazer porque era uma coisa que eu já vos tinha falado, eu já pensava em parar este carro há muito tempo, faz-me falta para andar no dia-a-dia e tudo mais, mas, felizmente, as coisas poderão estar a correr bem no futuro do meu trabalho, e poderei haver a ter uma carrinha muito futuramente, portanto, até lá. Arranjo maneiras de nos arrascar, seja de passe, seja da boleia, tanto faz isso, pronto. Ainda terei que ver, é tudo muito recente, ainda não pensei em nada direito, mas, com um bocadinho de sorte, pode ser que o eclips esteja para breve para o altar, espero que sim, espero bem que sim. Entretanto, se precisar de sair mesmo de urgência ou assim, e se a minha mãe não estiver a sair, tem o roubar 25. Os eventos que prometi que este carro ia estar, não vai estar, a não ser que paguem o reboque para ir, e aí com conta de gosto, mas, de outra maneira não. O que vai acontecer é que eu vou encostar o carro, para já vai ficar assim, um dia mais tarde, se eu quiser, volto a fazer a inspeção B, a inspeção B não caduca, não é? Os inspeções não caducam, vou continuar a pagar selo, deixar de pagar seguro, e o carro, vou começar a prepará-lo forte e feio para a pista, não é? Forte e feio, pronto, conforme o dinheiro der, não é assim, do nada que as coisas vão acontecer, não esperem que para o carro estar parado as coisas vão acontecer, do nada, mas, vou começar a fazer modificações que não faria, antigamente, por medo disto acontecer, porque, sejamos sinceros, já há algum tempo que tinha perdido o medo, e já há algum tempo que estava à espera que mais cedo ou mais tarde isto acontecesse. Portanto, pá, que do mal que aconteceu, começo uma nova etapa de cenas brutais, neste chasse, pá, e, é óbvio que eu estou a falar muito, naturalmente, estou a falar muito animado, parece que estou muito animado, mas não, tipo, custa-me imenso, ainda agora, tipo, eu a vi para aqui e estava, pronto, é a última vez a conduzir o carro, não é? Pelo menos assim, na rua, mas pronto, pessoal, agora aos poucos, começar a trabalhar no carro, começar a entregar, a tirar o interior todo, deixar-lo todo de despidinho, tirar alcatifas, ou não, não sei, que eu gosto de tal alcatifa, me deu baqueza, eu queria deixar estas partes da frente, apesar de ser para pista, eu não queria tirar a tábua ali e as quartelas, gosto, gosto de ter essas coisas, pá, é paneleríssimo, mas gosto de ter, mas tirar o interior todo de atrás, tirar os bancos de trás, me deu baqueza, barras. Rollcage? Rollcage um dia, sim, sem dúvida. Um dia, pá, o que falta é só dinheiro, percebe? Pá... Rollcage, não quero soldada, quero uma rollcage que dê para montar e desmontar. E eu estou-vos a falar isto, e percebam que eu até posso, posso decidir agora, para a semana ou na semana a seguir, tipo, não, ok, eu preciso mesmo do carro, tem mesmo que ser e tenho que fazer a inspeção B e tenho que andar o carro na estrada. Eu acho que não, eu acho que não, porque eu já falava em fazer isto há muito tempo, só estava à espera do motivo, do motivo não, estava à espera do eclipse, para isso acontecer, pá, só que a ideia era ter o carro na mesma, para ir a uns eventosinhos e tal, se tivesse documentos, pá, algum gajo, mentia o carro todo para a pista, mas arriscava, andava até a apanhar a inspeção B, não é? Até a apanhar uma inspeção B, que acabou por acontecer mais cedo do que eu que esperava. O carro todo para a pista, mas a ir a uns eventos de vez em quando, era fixe, claro, sem dúvida, mas... E claro que era, era ótimo não ter que pagar revoque para ir para a track day, para ir para a pista, não é? Era ótimo. Pronto, vamos tentar ter o carro pronto, a tempo do track day em junho, pronto, despido as coisas que já era para fazer, interior, despido interior, trabalho, tratado a trabalho dele, e vamos tratar de saber revoques que fiquem em conta para conseguirmos chegar lá. Também não dá para dar muito dinheiro em revoques, se vocês souberem, ou se tiverem contactos de alguma empresa que faça barato, revoque para um sábado, pegar daqui até a Braga, ou um sábado ou um domingo, tenho que confirmar. Mande mensagem para o Instagram, é mais fácil no Instagram, não manda mensagens para a página do Facebook. Porque por algum motivo, eu recebo as notificações das mensagens, eu abro as notificações das mensagens, e só me aparecem as mensagens boas antigas, como se fossem novas, mensagens que eu já respondi ao tempo, aparecem como se fossem novas, e depois às vezes aparecem as novas, outras vezes não. Estou com estresse com o Facebook, já dei report nisso, mas não fez nada e continua tudo igual e eu não sei. Mandei mensagem para o Instagram, é muito mais simples, está tudo aí embaixo na descrição. É isso. O Helder diz que foi. Sim, um dia não digo que não faça, percebe? Mas agora de certa forma é a oportunidade que eu esperava, não é? Sim, não sei. Pessoal, uma pequena parte. Como vocês veem, neste vídeo estava aqui um bocado nervoso, não é o meu estado normal de estar nos vídeos, não é? Estava um bocado mais acelerado, mais nervoso, com toda a situação que tinha acontecido. E eu acho que deixei escapar, agora que estou a editar, acho que deixei escapar aqui montes de coisas. Mesmo na parte que foi gravada algumas horas depois, eu noto que deixei escapar várias coisas e estava a pensar de cabeça quente, etc. Portanto, eu agora, hoje em dia passado, uma semana, tenho mais a ideia de fazer a inspeção B ao carro, sim. Continuo a dizer que não vai ser agora, mas não digo que seja daqui a uns anos. Vou tentar fazer a inspeção B, deixar o carro pronto para a inspeção B e irá haver vídeos futuros sobre algumas coisas que me vão fazer, como meter a linha original do carro vermelho, meter os bancos originais do carro vermelho, para ir a uma inspeção B futuramente. Daqui a um, dois meses, quando eu tiver dinheiro para isso. E atenção, a inspeção B não é a coisa mais cara do mundo, não. A inspeção B ronda os cento e poucos euros. Mas, pronto, há outras prioridades agora e vou aproveitar o facto do carro estar parado para conseguir fazer outras coisas no carro, percebem? Mas, principalmente, quero ter o carro pronto para ir para o track day sobre rodas, nas próprias rodas dele, sem reboque. Vou tentar fazer isso e quero ir ao Japão da Espanha com o carro, ok? Por isso, hoje em dia não me ponho tão de parte a hipótese de fazer a inspeção B futuramente. Num futuro mais próximo, vá, quero dizer. Mas, lá está, pronto. Continuo a dizer-vos que não vai ser para agora, para já o carro vai estar parado uns tempos e depois irá então fazer a inspeção B e manter-se na garagem. A ideia do carro vai ser manter-se na garagem, o carro a muito custo não vai andar por aí a circular. Lá está, falta o Eclipse vir para isso se tornar mais fácil. Até lá um gajo vai ter que se desenrascar e vindo o Eclipse então faço a inspeção no meu e encosto o meu. Portanto, antes de ter o Eclipse não quero fazer a inspeção para não correr na tentação e no risco de andar com o carro por aí e voltar a ter outra vez problemas. Não quero ter essa situação. Portanto, agora de cabeça mais fria dou-vos essa explicação. Portanto, é isso. Portanto, mais à frente do vídeo também queria-vos falar de outra situação que eu não expliquei bem ali. Basicamente, o que aconteceu quando nós fomos para Atos, foi para uma operação stop. A questão é que nós vínhamos de uma rua, que vai dar uma rotunda grande, em que nós íamos sair na segunda saída. A operação stop era na primeira saída, um pouco mais abaixo, não logo em cima da rotunda. Opa, um pouco mais abaixo, 5, 7, 8 metros, 8 metros, talvez 8, 10 metros. Pronto, ok, perto disso, pouco, o espaço de caberem lá uns 3 carros, ok, à volta disso. Portanto, não era propriamente em cima da rotunda, mas lá está. Enquanto nós chegávamos à rotunda, não há visibilidade para o sítio onde eles estavam a fazer a operação stop, mas eles já nos ouviam a chegar, percebem, porque, pronto, quem já ouviu o carro ao vivo, e quem tem visto o carro nos vídeos, etc, mas nos vídeos a percepção é muito menor. Mas quem já ouviu o carro ao vivo sabe que dá para ouvir o meu carro ao longe, ok? A não ser que eu vá em quinta, propositadamente, a tentar não fazer barulho, dá para ouvir o meu carro ao longe. E ali, como é óbvio, nós íamos ali relaxados, íamos ali os dois a andar normal, a curtir que estávamos ali em sequado, não é? Não íamos em excesso de velocidade, nem nada por aí além, nada disso mesmo, mas, pronto, íamos normais, sem estarmos a controlar. Como, pronto, vocês podem... Ah, sei que há sempre pessoal qualquer em cima, mas não venham com tretas, porque a maior parte das pessoas não andam literalmente a 50 em todos os sítios, ok? Não vos vou dizer que há menos de 50, nem vos vou dizer que há 70, porque não ia, percebem? Ia ali a 50 e poucos, 60, à volta disso. Não sou obrigado, não tenho maneira de comprovar, nem sou obrigado, vou ter que recorrer à vossa confiança, quem quiser confiar, confia, quem não quiser confiar, por favor, não me lixem a cabeça, que já tenho a cabeça lixada que chegue por toda esta situação. Mas, pronto, é isso. Queria-vos explicar então que a operação stop era mais abaixo e eles atravessaram-se à nossa frente a pé, porque eles nos ouviram a chegar e vieram a pé, pá, com o tempo, vieram a pé e atravessaram-se à nossa frente. Não foi bem na passadeira, mas, pronto, foi na... Pronto. Mesmo antes de entrar na rotunda tem uma passadeirasita e eles, antes, um pouco, atravessaram-se à nossa frente e mandaram-nos sair na primeira saída, que é para pararmos na operação stop que eles estavam a fazer, não é? E aí na operação stop, então, é que se desenrolou tudo. Portanto, é isso. Portanto, eu tive agora aqui a ler o que tenho aqui no papel. Olha lá, pá, é a maior parte das coisas. Não consigo ler ao certo. Quer ler o tipo de letra exquisito? Isto é a parte de trás. É aqueles papéis que passa da frente para trás, pronto. Ah, esta é a multa de velocidade excessiva. Diz aqui assim. Eu não consigo perceber o que está daqui para trás. Diz qualquer coisa já no computador. Por velocidade excessiva atendendo as qualquer coisa da via. Ou seja, impossibilitando a realização de manobras, não sei o que é que diz aqui, nomeadamente parar o veículo. Pá, eu não percebo porque eles meteram-se à nossa frente e nós parámos os veículos. Eles literalmente atravessaram-se à nossa frente e nós parámos os carros. Portanto, é o que diz aqui. Opa, eu não apanho tudo o que diz. Mas, em geral, o que vocês veem aqui é que circulávamos a velocidade excessiva, não permitindo a realização de uma paragem do veículo, caso fosse necessário, o que aconteceu. O veículo parou. Esperá, eu já fui aconselhado a contestar esta. Depois, mais à frente vejo, na outra altura verei. De qualquer maneira eu paguei-a. E esta aqui é a multa das modificações do carro. Ou seja, esta aqui diz, igualmente não consigo ler exatamente o que diz no início, mas diz qualquer coisa do género no local respectivo, não sei o que, referente ao condutor. Mas, lá não percebo. Há aqui coisas, muitas palavras que não consigo ler o que diz aqui, mas pronto, com o veículo, qualquer coisa e componentes não foram aprovados. Ou seja, o que diz basicamente, resumido, o que me parece que diz, é o veículo tem modificações que não foram aprovadas, não foram legalizadas. Resumindo o que está aqui escrito entre o que eu consigo ler e o que eu não consigo ler. Nomeadamente, e depois passo a citar as coisas que tenho, diz qualquer coisa aqui que eu não percebo e depois diz escape. Portanto, qualquer coisa, escape. Nomeadamente qualquer coisa, escape. E, respectiva ponteira, tendo em conta que eu não tenho panela. Ah, aqui diz panela, ok? Agora dá para perceber. Panela de escape, nomeadamente panela de escape e respectiva ponteira. Estops, porque eu tenho bancos de CRX, portanto, e eles, por muito que eu tenha eliminado, vão haver as letras de essas marcas a dizer ali CRX e o sol estava a dar de frente. E dava para ver bem demais, para o meu azar, que os bancos são de CRX. Portanto, bancos. E jantes. As minhas medidas de jantes estão legalizadas. Elas têm as medidas todas legalizadas. A única coisa que eles podem implicar, e foi o que eles tentaram implicar, foi o quanto elas saiam fora. Mas se vocês verem de cima ou desguardam lá, mas também, pronto, vocês viram há bocado, eu mostrei-vos, ou há bocado ou a seguir. Não, mas acho que mostrei há bocado que isto ainda vou editar, ainda vou ver como é que vou editar. Ela já vai acender a luz, que a minha garagem apaga a luz automaticamente. E o volante, pronto. O volante, apesar do original também não ter airbag, este não é volante de origem, por isso eles anotaram como sendo uma alteração de características. Todas estas as coisas que eles anotaram, não sei como é que vou fazer. O carro tem a inspeção B para fazer. Tenho estas coisas anotadas. Tenho aqui uma folha também para apresentar a inspeção B, que não sei bem como é que isso vai funcionar ao certo. Mas, futuramente, vamos ver. Não sei se vou fazer a inspeção B, que é como vos disse. Vou ver agora, conforme o tempo, porque é que se arranja. Mesmo que eu leve a fazer a inspeção, o carro vai continuar modificado depois. Se apontacente, não vou abdicar de uma cena que eu adoro, porque o nosso país não cria legislação para que isto seja permitido. Não vou abdicar do meu carro como está. O meu carro está espetacular como está. Está, sem dúvida, muito mais seguro do que o que era quando estava original. Pode ser incomodativo o carro para muita gente. Para mim, não é. E este carro não era suposto circular tanto como vocês o têm em vista circular. Este carro só circula ultimamente. Vocês estão vendo tantas vezes este carro. Precisamente porque o Eclipse não está pronto. Se o Eclipse estivesse pronto, este carro saía apenas muito longe a longe para um encontro ao outro. Ou para ir para a pista, precisamente, para não ter gastar revoques de ir para a pista. A ideia deste carro sempre passou por ser essa. Por isso é que eu não sei se vou fazer ou não a inspeção B. Se fizer a inspeção B, é pelo motivo de que a inspeção B vai trazê-la, vai possibilitar que eu não preciso gastar dinheiro num revólquo alvar o carro de a pista. O que é bastante bom. Poupa-se ali dinheiro, não é? É quase um investimento. Portanto, não sei. Vamos ver. Vamos ver se aquilo também, entretanto, fica pronto. Há algumas novidades que está quase pronto. Já descobriu um dos problemas. Mecânico. Mecânico não, foi um sensor, mas pronto. E ele agora está num eletricista que tem máquina. Está só à espera de que o eletricista que está a trabalhar nele tenha tempo. Ainda através do Autoracing, muito agradecimento. Peço que não mandem mensagens para o Autoracing porque o senhor do Autoracing já tem... Não deixa mais velho, mas já tem alguma idade e não tem paciência para as páginas de Facebook. Se quiserem pedir orçamento, vai ter que chamar mesmo ao vivo. Passarem lá a pedir um vosso orçamento que ele agradeceu a publicidade e tudo mais. Mas não responde às mensagens. É a opção dele, como é óbvio. Portanto, se quiserem algum orçamento, passem lá na Autoracing. Ainda está lá. Não está bem lá, está ao lado, no eletricista da Bosch ou na Bosch que há serviço. É mesmo lá ao lado, é um amigo do senhor. E pronto. Deus queira que o Equipo esteja pronto muito bravamente. Esta A5MX, a gente vem chegando por aí porque continua na minha garagem, não percebo que não vi nada dele. Vocês, se calharem tanto, mas... Eu prometo que depois enquanto terá-vos uns videozinhos a fazer alguma coisa. Tenho muita coisa para lhe fazer. Às poucos. Por isso é isso. Vim agora mais um bocadinho até aqui e decidi completar mais um bocadinho disso. Portanto, mais uma vez despeço-me de vocês. Até a próxima vez. E até ao próximo vídeo pessoal. Fui. Caio Deus. Ah, e mais uma coisa que implicaram. Os auto-colantes no vidro. Estes auto-colantes aqui. Estes auto-colantes, inclusive daquele lado, tentou tirar este. E disseram-me que tinha que tirar os auto-colantes todos. Não vai acontecer. Mas... Não vai acontecer porque não faz sentido, percebem? Acho que por aí já foi mais implicância. Eles depois foram porreiros e tudo mais. Depois disso foram simpáticos. Isso foi uma fase mais inicial. Talvez a cabeça quente ou assim. Ou... Um gajo foi de bocado com eles. E eles também foram de bocado com nós depois. Mas... Isso é uma coisa que não me cabe na cabeça. Qual é o problema dos auto-colantes ali de lado. Não estava à visibilidade de ninguém. Não estava à minha visibilidade. Os auto-colantes estão num sítio que até aqui nesta zona nem é vidro. Daqui até aqui é vidro. Pronto. Mas é vidro preto. É todo preto aqui. Só esta parte aqui é que é vidro. E como é óbvio isto não afeta a minha visibilidade na condução. Eu não tenho vidros atrás. Não tenho auto-colantes atrás. Nem auto-colantes à frente. Por isso... Pá. Tenham cuidado. E mentalizem-se que estão sempre sujeitos. Vossos carros andando na rua têm modificações. Estão sujeitos ao país que temos. Fui.